Alô, tá funcionando? Tá. Pode começar, Vitor? Pode começar? Olá, boa tarde a todo mundo. Então, boa tarde. Meu nome é Amanda, tá? Eu sou... Meu nome é Amanda Lima, eu sou advogada no Queiroz Barbosa e Bezerra Advocacia. Aqui há algumas atividades que eu faço. Sou vice-presidente da Comissão de Inovação e Startups da OAB do Rio Grande do Norte. Sou a cofundadora do primeiro capítulo do Legal Hackers do país. E desses projetos todos, um bem interessante é com o pessoal da Octanage Podcast, que é para falar sobre criptomoedas para pessoas com deficiência visual. O meu desafio aqui hoje é falar sobre Lotex e a revolução de um novo mercado brasileiro. Mas como falar desse mercado em tempo de crise, sendo que a gente passa por crise política, crise financeira, econômica. Mas é uma felicidade para mim dizer que é nesse mercado, em feiras como essas de tecnologia, que a gente consegue ver pessoas inovadoras fazendo soluções em meio à crise. Em novembro de 2016, o Brasil alcançou a marca de um milhão de advogados, segundo dados do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E para a gente ter uma ideia de se esses números são poucos, são muitos, para não ficar tão solto, a gente trouxe aqui um parâmetro com algumas profissões que existem já no Brasil. Segundo o Conselho Federal de Psicologia, são 309 mil e 12 psicólogos no Brasil e mais de um milhão de advogados. Segundo o Conselho Federal de Contabilidade, são 536 mil, 240 contadores, mais técnicos de contabilidade e mais de um milhão de advogados. Segundo o Conselho Federal de Medicina, em 2016, a gente tinha 453 mil 918 médicos ativos. E para não ser redundante, mas já sendo, e mais de um milhão de advogados. Essa imagem de desespero que eu coloquei aqui é o que algumas pessoas pensam depois desses dados, mas eu fico feliz em informar que algumas pessoas, enquanto algumas pessoas veem desespero, outras veem solução nesse mercado, porque, na minha opinião, é um dos mercados consumidores maior do país. Se a gente pensar que, além de um milhão de advogados, a gente tem mais de 100 milhões de processos em tramitação no judiciário, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, esse mercado vira, sai de um mercado bom para um mercado excelente e consumidor. E aí, então, que surgem as low-techs. Mas o que são low-techs? Eu acho que tem alguns advogados aqui na plateia, meus amigos. É, isso. É, low-techs, na verdade, quem já se viu aqui como advogado fazendo trabalho repetitivo que nem imaginava que ia fazer na faculdade? Vou fazer direito, porque eu gosto de história, mas não sabia que ia fazer trabalho repetitivo. E as low-techs surgem para isso, para criar soluções para essas dores no mercado. Na verdade, são startups que fazem produtos ou serviços com base tecnológica para criar soluções para o mercado jurídico. E uma coisa interessante que eu lembrei agora é que o IBGE, em 2016, constatou que tinham aproximadamente 206 milhões de pessoas no Brasil. Se a gente pensar isso, aproximadamente 0,5% da população é de advogados. Então, o que faz isso, o mercado consumidor melhor ainda. E no Brasil, será que o pessoal usa as low-techs? Porque a gente sabe que na Europa e nos Estados Unidos, esse mercado já é bem desenvolvido, bem maduro. Mas no Brasil, um marco importante foi que, em 2010, o STJ se tornou o primeiro tribunal nacional do mundo totalmente digitalizado. e incentivando as instâncias inferiores a se informatizarem e eliminando o agilizamento de processos em papel. Esse radar aqui, esse radar aqui é da B2L. A B2L é a Associação Brasileira de Low-Tex e Legal-Tex. Ela foi criada em 2017 e ela fez um radar em outubro de 2017, onde constavam 51 low-techs registradas na associação. Apenas cinco meses depois, em março de 2018, a B2L constatou mais de 91 low-techs registradas na associação, o que a gente mostra mais de 100% de crescimento de mercado registrado. Além disso, eu trouxe aqui um case que eu gosto muito, que é do Jurídico Certo. O Jurídico Certo é uma plataforma que faz conexão entre advogados do Brasil todo, que querem procurar correspondentes jurídicos e entre clientes e advogados. O Jurídico Certo, que foi criado em 2013, teve 278 demandas via plataforma. Em 2014, 38.772 demandas. Em 2015, 99.568 demandas. E em 2017, teve 280.210 demandas, o que mostra um crescimento de mais de 1.000% em apenas quatro anos de demandas via plataforma. E são 280 mil advogados beneficiados com a solução totalmente digital. Outro startup que eu trouxe aqui, que é também uma legal tech, é a Avisa o Gente. A Avisa o Gente, ela tem dois viés. Ela faz software jurídico para o mercado e produz conteúdo. Só para resumir aqui, a Avisa o Gente tem, em 2018, 46.926 serviços ativos. E para finalizar a parte de estatística, eu trouxe um case que eu gosto muito, que é o Sem Processo. O Sem Processo, ele foi criado em 2016, ele viabiliza acordos diretamente com empresas, o advogado coloca lá a petição dele, como se fosse ajuizar uma ação, e eles fazem a conexão com a empresa para poder tentar fazer o acordo. O interessante de se pensar, sem audiência, o interessante de se pensar é que foi criado em 2016, e o Sem Processo mandou esses dois gráficos aqui, acho que não está dando para ver direito. Nesse gráfico aqui, é a porcentagem de número de acordos feito pelo Sem Processo. O Nordeste, com nove estados, é o top 10. O Nordeste, com nove estados, só aparece com um estado aqui, que é o Maranhão. Enquanto que o Norte só tem seis estados e tem três estados no top 10. Ou seja, isso mostra que o Nordeste talvez precise se envolver mais com soluções digitais, pelo menos na área jurídica. Agora eu vou chamar o Vitor para ele. O Vitor é membro do Comitê de Implementação da B2L e também foi o fundador do Legal Hackers de São Paulo. Ele vai dar uma palavrinha e depois eu volto. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigado, Amanda, por ter convidado para participar aqui também. Como a Amanda falou, sou formado em Direito aqui pela UFRN, sou advogado, co-fundei junto com o Felipe e outros colegas, a Júris Intel, um startup da área jurídica. Também o Legal Hackers e hoje estou em São Paulo e indo e vindo nessas atividades. Vocês conseguem trazer alguma relação entre essa imagem? Primeiro, dá para ver direitinho como está ruim a imagem, mas dá para acompanhar um pouco. Entre essa imagem e essa aqui? Consegue traçar algum ponto entre as duas? Fica bem claro o caos presente nas duas. A bagunça são imagens que foram notabilizadas, ficaram famosas, mas as duas são bem caóticas, são bem bagunçadas, têm algum efeito além da bagunça. Eu acho que fica mais claro a relação que eu quero trazer quando a gente mostra isso aqui. Isso aqui, até pouco tempo atrás, até hoje, em alguns locais, é a realidade de salas do judiciário, até de escritórios também. Acúmulo de papel, acúmulo de demandas, tudo sobrecarregado. E entre as três, o que a gente consegue traçar bem claramente é a ideia de que o caos que está por trás de tudo isso força a inovação, é um caos criativo, digamos assim. É como se a pressão feita por essa realidade gerasse tudo o que está acontecendo na revolução, como a Amanda bem falou no início. Então, é essa a ideia. A ideia é que o caos criativo está bem aqui embaixo, move o mundo. Tudo que a gente presencia, seja por meio de guerra, seja por meio de inovações tecnológicas, seja por epidemias, acaba gerando uma mudança significativa que muda a forma como o mundo segue daqui para frente. Essa ideia que a gente trouxe, que a gente tenta trazer aqui da relação direito e tecnologia, fica bem claro nisso, que são conexões que aparentemente a gente não consegue traçar um paralelo entre as duas, mas que fazem o mundo andar, fazem o mundo mudar. A partir do momento que a gente traz a tecnologia, não só para ser utilizada pelo judiciário, pelos escritórios, pelos estudantes do direito, mas também a própria mentalidade que está por trás da tecnologia em si. Então, a gente está assistindo hoje o nascimento de vários modelos de negócios diferentes. Não só no direito, que é o foco que a gente traz aqui hoje, mas começou desde as fintechs com a área de finanças. A gente fala de várias techs que existem no mundo. Agritex, health techs, insurtechs, tudo que está surgindo agora é gerado por essa pressão de que o mundo precisa andar mais rápido e que os serviços tradicionais são totalmente alheios, totalmente contrários a essa velocidade que o mundo caminha hoje. Então, hoje a gente assiste uma disrupção completa de todos os setores tradicionais. E o direito está começando agora, mas pode ter certeza que não para. Além daqui do pessoal da frente, tem alguém que é do direito também na plateia? Alguns aqui. De tecnologia, tem alguém? Então, não só para a gente é um mercado muito legal, mas para vocês podem ter certeza que é um mercado muito bacana também. Mas, enfim, o dia a dia de um profissional da área jurídica, quem é, sabe muito bem. Tem despacho, tem estudo, evento, atendimento ao cliente, participação de pesquisas, de estudos, de produção intelectual, como é de petição, recurso, tudo, só que no meio de tudo isso a gente ainda tem muita inutilidade, repetitividade e burocracia. Isso aqui toma um tempo da gente e a cabeça de uma forma que qualquer trabalho mais complexo e mais intelectual fica completamente prejudicado com essas atividades que a gente tem que manejar entre uma e outra. Então, o professor Ray Campbell, ele é americano professor na China hoje, ele disse que nós advogados somos os últimos requícios de tradicionalismo enraizado na sociedade. Então, todo mundo quando fala sou advogado, aquela percepção de um cara tradicional, burocrático, chato, que empata o trabalho de todo mundo, os meninos estavam falando aqui da importância do direito para uma startup crescer e se desenvolver. Muita gente acha que aquilo é chato, que lá vem aquele cara falar besteira e travar o que a gente quer fazer. Mas não, isso é histórico do que a gente foi treinado a fazer e a estudar na faculdade que permanece até hoje. Nós advogados, nós juristas, a gente se enxerga ainda hoje muito dessa forma. Pessoal bem pomposo, com roupas alinhadas, com trabalho super dinâmico, ilegal, mora em prédios legais, trabalha em escritórios fantásticos, mas isso não é realidade nem de perto em muitas situações. Basta você perguntar para quem está do seu lado, quem for advogado, o que é que você pensa, o que é um advogado e que muitos de vocês vão ter imagem disso aqui. Cara burocrático, pesado, chato, fica mandando você fazer e refazer inúmeras coisas que você já fez sem sentido algum e isso continua sendo bagagem que a gente carrega de como a gente foi treinado a seguir e a pensar dentro da faculdade quando sai no trabalho. Para melhorar isso, as Legal Techs, nosso grupo, o Legal Hackers em si, propõe que a gente seja um pouco mais hacker do direito, mudar um pouco a mentalidade, mas o que seria hackear o direito então? Quando a gente fala hackear para todo mundo, a primeira coisa que vem na cabeça normalmente é aquele cara que está por trás do computador, que está tentando invadir o computador de alguém, a casa de alguém, roubar informações, roubar a senha, a gente viu o que aconteceu esses dias aí e não é isso que a gente quer trazer. A ideia que está por trás de fato do hackear, o direito de hackear a nossa sociedade, que a gente pode conversar com várias pessoas ali em cima, vai ser a mesma concepção, é disso aqui. Esse cara é um dos membros dos fundadores do clube de ferromodelismo do MIT. Esses caras são apaixonados por transformação de modelos de ferrovia. São brinquedos que eles, com base no conhecimento técnico e ideia de sociedade que eles têm, o que eles fazem é melhorar a eficiência dos trens, melhorar a força, a velocidade, então é pegar o conhecimento e mudar o modelo de realidade deles. Então a ideia que a gente quer trazer com o hackear é exatamente essa, é de você usar o poder criativo, de você trabalhar um processo de melhoria contínua, de esquecer que o resultado é o que importa mais e pensar um pouco mais o processo onde você aprende e vai melhorando as coisas e quebrar um pouco desse paradigma de que tudo tem que seguir o mesmo caminho. Com isso, se a gente pensar que o direito, de certa forma, é um reflexo da sociedade que a gente vive, tudo acaba no judiciário e tudo que a gente tenta fazer tem uma lei no meio. Então se a gente usar esse pensamento para mudar um pouco como o direito caminha, eu acho que a sociedade até melhoraria um pouco também. Quais são os tipos de legal tax e o que cada um pode fazer por nós? Que é mais basicamente do que a Amanda tinha até pedido para eu falar, até avancei um pouco mais. vocês lembram das atividades do advogado? O que é que ele tem que fazer? Milhares de coisas ao mesmo tempo, né? O cara não consegue fazer nada sem ter um telefone para atender, sem ter um despacho para fazer com alguém ali, sem ter uma burocracia para tentar passar por cima, então é impossível. O cara realmente fica desse jeito. Cada área de atuação das legal tax, o que a gente propõe aqui é que nesse caminho de atividades que a gente tem, as boas e as ruins, dores são geradas e desafios são criados para a gente superar. Então, a proposta é de que se criem soluções para facilitar a atividade do advogado, a rotina, conectar as pessoas de fato ao direito, dar mais acesso à justiça, não só... Alô? Pronto. Dar acesso às pessoas à justiça, de fato, não só ao judiciário, trazer a justiça até mais próximo do cidadão e mudar a forma de atuação do judiciário para que ele possa trabalhar de uma forma melhor. A gente reclama muito do judiciário, mas esquece aquela imagem que a gente mostrou antes. Às vezes, é impossível fazer um trabalho melhor, de verdade. Então, uma das áreas... As áreas... Eu estou seguindo mais ou menos aquele radar que a Amanda mostrou, que tem os tipos de legal tax de cada uma. A área da automação e gestão de documentos. O dia a dia do advogado, a gente faz o quê? A gente escreve petição, a gente prepara modelo, a gente procura modelo, a gente faz um contrato, a gente tem que enviar para o estagiário um contrato, tem que enviar um modelo. A gente fica perdido com tanto documento que a gente tem que achar e tem que preparar. Essas legal tax estão atuando diretamente na automação da produção desses documentos e toda na gestão e tudo na gestão de lógica, de funcionamento e fluxo de trabalho desses documentos, sejam processos, sejam petições. Um dos exemplos dessas legal tax é a Contracto. A Contracto ficou mais conhecida no início na parte da automação de contratos por si só, mas eles hoje já estão atuando até diretamente na ponta com os fornecedores. Então, já tem a ligação direta do contrato mesmo com a execução dele. A área de gestão dos escritórios e departamentos já é uma área mais antiga de legal tax, digamos assim, que é a área que faz com que o advogado consiga, além de fazer tudo do trabalho dele jurídico, gerir pessoas, gerir financeiros, gerir administrativos do escritório, comprar água, fazer inúmeras coisas que ele tem que fazer e ele ficou, antigamente guardava tudo numa planilha, 15 planilhas numa pasta diferente, gastava muito tempo ajeitando planilha, remodelando isso, então, isso aqui fica tudo automatizado a partir de gestão do escritório. Um dos exemplos é a Auron, que é uma empresa bem interessante para se analisar também. eu não vou falar muito delas, porque senão passaria muito tempo aqui, mas como exemplo tem várias outras, basta olhar o radar. Desculpa. Na área de analytics de univetria é uma área mais recente e é o começo da revolução de fato que a gente vai passar. Não só no direito, mas qualquer outra área, o big data já virou uma realidade, já existe muitos dados por aí que a gente não consegue manejar, nem consegue saber o que está acontecendo de lógico entre um e outro. e essas soluções são criadas exatamente para isso. A ideia é você, com base no volume de dados que você tem total, você gerar inteligência não só quantitativa, mas também qualitativa. Você tentar trazer uma predição de acordo com casos semelhantes, você tentar traçar um ponto de relação entre várias ideias. Adgesto é uma dessas empresas. Resolução de conflitos online. Isso aqui serve para todo mundo, não é judiciário só que se beneficia, não é consumidor, os advogados, todo mundo. É uma área que fora do Brasil já está bem consolidada, já está bem, funciona de uma forma bem contínua. Aqui eu acho que principalmente agora com o favorecimento, a mediação, conciliação e tudo, a gente pode enxergar um pouquinho mais de mudanças aqui para frente. Mas no início era basicamente sair do mundo offline para o mundo online, você reduzir distância entre as pessoas que estão em conflito e aproximar para que elas possam resolver da forma mais dinâmica e eficiente possível. E hoje muitas empresas já estão investindo tanto em inteligência artificial e em outras técnicas para facilitar esse trabalho também, não para tirar pessoas do meio do caminho, mas fazer que o processo seja mais fluido e que as pessoas também sejam mais úteis no meio do caminho. e a Justo é uma delas. Empresas de conteúdo e consultoria, a gente pensa às vezes que é banal, é um blog jurídico, mas não é só isso. A gente tem que pesquisar muita coisa além de livros e além de leis. A gente tem que estar atento que o ministro do STF decidiu, a gente tem que estar atento ao que acontece ao redor, não só nas nossas áreas de atuação, mas você vai em uma reunião, em uma conversa com alguém, se você não está atento para o que está acontecendo no mundo ao redor, você realmente fica bem defasado. O J é uma delas, tem várias outras, Migalhas, o próprio Jus Brasil também tem alguma coisa, mas ela não se enquadra muito bem nesse, mas tem várias outras. Extração e monitoramento de dados públicos. Tudo que é público, tudo que é documento, oficial, está passando por uma digitalização imensa e tudo está virando digital. E a gente, ao longo desse processo, tudo vai se massificando, vai criando um volume maior. Então, acompanhar tudo isso, saber notificações novas que estão acontecendo no seu nome, acompanhar processos fica impossível. Mesmo que você tenha dois, três processos ou mil, é impossível. E essas empresas, como a Advise, ela entra justamente para isso, para você acompanhar todo esse fluxo de publicações e andamentos processuais. O nível de faça você mesmo, a ideia por aqui é aquilo que eu falei, aproximar a justiça, aproximar os serviços jurídicos ao cidadão comum, fazer com que ele não precise sempre, por questões minúsculas, precisar ir a um advogado ou buscar alguém que, de fato, é um trabalho simples, de repente, o que ele precisa. A X-Multas é um desses exemplos. Já outras empresas fora do Brasil se notabilizaram nisso, mas a X-Multas começou há pouco tempo, mas é bem bacana. Eles fazem automatização e auxílio nos recursos de multas de trânsito. E, para finalizar, os tipos de Legal Techs, falar um pouco de inteligência artificial, que muita gente já fala que é realidade, mas, de fato, ainda não é tanto assim como a gente acha. A gente fala que o advogado vai ser substituído já amanhã, que isso já vai acontecer de uma forma totalmente drástica. Na minha humilde opinião, não. Ainda não vai acontecer isso. A gente tem muito mais de humano e de racional a fazer do que uma máquina consegue fazer ainda hoje. A ideia aqui é você, além daquelas atividades repetitivas, do trabalho que é muitas vezes tido como inútil do advogado, é você fazer que até nas atividades complexas, o advogado consiga, o advogado, o juiz, o promotor, seja lá para qual área for utilizada a inteligência artificial, ele consiga trabalhar de uma forma mais otimizada. Ou seja, auxiliar ele no relacionamento entre ideias que ele sozinho conseguiria fazer, mas ele ia levar, sei lá, três, quatro, cinco horas para fazer, enquanto a máquina consegue fazer em um minuto, em 30 segundos. Ela mostra tudo para você lá para que você consiga trabalhar em cima daquilo. E é exatamente isso que a gente está tentando fazer na Júris Intel. Junto com nossos colegas, a gente é um startup incubado aqui no Inova, o Programa de Incubação do Metrópolo Digital, aqui da UFRN. E a gente já está aí há um tempinho, alguns meses, tentando desenvolver isso e espero que a gente consiga apresentar mais. Então, a ideia é essa, fazer com que o profissional do direito volte à sua essência e trabalhe com o que realmente importa. A Amanda vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, pessoal, fora essas tecnologias que o Vitor mostrou, inteligência artificial, você falou de jurometria, não, né? Jurimetria, Big Data, a gente também tem a tecnologia blockchain. Vou até tentar falar bem correto, porque tem uma das maiores devs aqui, que vai falar de smart conta do dia 14, que é a Solange. E a tecnologia blockchain, na verdade, ela faz o registro de informações de forma criptografada, sequencial e imutável. Então, a primeira coisa que eu vou colocar na cabeça é tudo que você registra em blockchain é imutável para sempre, por um único motivo. é computacionalmente impossível se fraudar essa tecnologia. E aí, se a gente pensar em blockchain e essas legal techs conseguirem usar, ou as que já existem, ou novas legal techs, a gente está falando em reduzir tempo, custo e risco. Mas, para falar de uma parte um pouco mais prática, existe a startup Original Mind, que é brasileira, do programador Edilson Osório, formado em Copyright em Harvard. Essa startup foi criada em 2015 e é a primeira empresa brasileira a usar a tecnologia blockchain para protocolo de informações. A startup Original Mind, em janeiro de 2018, ela fez uma parceria com o cartório AZV do Bastos. O cartório AZV do Bastos é localizado fisicamente na Paraíba, na cidade de João Pessoa. E como que funciona essa parceria? Você, de qualquer canto do país, consegue fazer um upload do documento via startup e paga pelo PagSeguro, não precisa de criptomoeda. E a própria startup faz o registro em blockchain, lembre-se, de forma imutável e comunica, envia aquele registro para o cartório AZV do Bastos, que faz a autenticação notarial. Então, o que a gente está falando aqui? Que a gente reduziu tempo, custo e risco, como eu falei lá no começo. Outro exemplo é o voto legal. O voto legal está desde 2016 integrado ao TSE, ele é bem interessante porque o voto legal possibilita duas coisas. Ele permite que, ele faz uma eleição mais transparente e permite que o candidato preste contas de forma transparente, porque a tecnologia blockchain, eles usam uma blockchain pública, é totalmente transparente e permite que o candidato receba recursos, financiamento, através do próprio sistema. Então, ele consegue mapear e fazer uma eleição daquele candidato totalmente mais segura. Desde 2016, que a voto legal está integrada ao TSE. Então, depois do que o Vitor falou, do que eu falei, o que mudou, o que vem mudando com as legal tags? Na minha opinião, muda duas coisas, comunicação e cultura. Comunicação, porque se você pensar naquele caso lá do jurídico certo que eu falei no começo, que você, eu consigo aqui de Natal, por exemplo, encontrar qualquer jurídico, qualquer advogado correspondente em qualquer canto do país, ou um cliente tem um problema bem específico e ele consegue encontrar um advogado que resolva a demanda dele em qualquer canto do Brasil, a gente está falando da última desmaterialização da internet, porque você consegue aqui fazer uma solução totalmente digital e atender infinitas pessoas. e cultura pelo fato do que os profissionais estão começando a entender que a função do advogado, do magistrado, do promotor, não são atividades repetitivas, mas atividades que ele consiga usar as habilidades dele cognitivas, como criatividade, ele consegue voltar a se relacionar com pessoas, ele consegue fazer uma análise melhor quando tiver um caso específico, ele consegue interpretar e analisar fatos, mas, além disso, as legal techs elas não vêm só para a parte privada, acho que todo mundo ouviu falar aqui na operação Serenata de Amor, se não acompanhou, pelo menos ouviu falar. A RoboRose, ela foi criada desde 2011 que a lei de acesso à informação disponibiliza os dados públicos, só que esses dados eles têm um volume tão grande que uma pessoa que está interessada em algum dado, ela não consegue avaliar todas aquelas informações. Então, a RoboRose foi criada para poder fazer análise das atividades dos parlamentares da Câmara dos Deputados. E aí, são aproximadamente 1.500 pedidos de reembolso por dia na Câmara dos Deputados e aproximadamente 22 mil notas por mês, o que seria impossível de analisar por uma equipe humana se aqueles pedidos de reembolso são suspeitos ou não. E aqui, eu trouxe essas informações para mostrar por que que essa cultura ainda não é unânime em todos os profissionais da área do direito. Porque tem informações como essas, advogados são o próximo alvo, o robô faz em segundos o que o advogado faz 360 mil horas para fazer. Ainda existirão advogados no futuro, a tecnologia pode roubar o emprego dos advogados. Então, por causa dessas informações que muitos advogados têm tido preconceito, não têm conseguido mudar, fazer o mindset, mas essas notícias elas tratam mais de hipóteses sensacionalistas do que verdadeiras. Essa virada de chave que eu trouxe foi para fazer uma reflexão final, bem breve, para pensar que se esses advogados entenderem, advogados ou não, todos os juristas entenderem que a atividade dele não é repetitiva e as habilidades dele são cognitivas e começar a pensar que as Legal Techs ou qualquer outra tecnologia, ela não é limitadora da sua atividade, mas libertadora para ela. Ele vai começar não só o mercado de Legal Techs, vai ter um crescimento exponencial, mas os advogados vão fazer trabalhos belíssimos, usando criatividade e técnica jurídica. E aqui eu deixo os contatos do meu e do Vitor e a gente pode abrir para perguntas. Obrigada. Vamos abrir agora para perguntas. Alguém interessado de elaborar uma pergunta. Bom, não é bem uma pergunta, mas foi uma informação que eu li recentemente que eu acho que é até interessante. Saiu em algum jornal, acho que foi na Folha, alguma coisa assim, que o serviço de advocacia pagaram 4,3 bilhões de reais para a tributação, enquanto o setor minerário, por exemplo, de ferro, recolheu 3,9 bilhões, ou seja, o mercado da advocacia está gigantesco no nosso país. Para comentar, não é? Tá. Na verdade, os conflitos, eles nunca terminam. Se a gente pensar que no futuro, por exemplo, um advogado vai ter que resolver outras demandas, como duas mulheres, por exemplo, elas são companheiras e uma insemina o gênero da outra e ali vai ter uma briga de disputa pela guarda. Então, assim, os conflitos nunca terminam, infelizmente ou felizmente, mas o que muda, na verdade, é o tipo de conflito que é criado. Então, daqui a uns tempos, várias pessoas, vários advogados, vão usar plataformas de disputas online, por exemplo, e vai liberar o judiciário. E aí, os magistrados vão começar a produzir outras coisas, outros conteúdos. Então, o que muda, na verdade, o que tem não é a destruição da profissão, mas é uma mudança de mindset que muda-se o tipo, o foco do conflito que existe. Pode falar. Só complementando um pouco, pegando o gancho do comentário que o Felipe fez, fica claro com essa informação o tamanho do mercado jurídico que existe no Brasil. Empresas de fora, de verdade, estão vindo para o Brasil, empresas grandes, estão se juntando com outras, estão vindo para o Brasil para atuar nesse mercado. Então, quem for programador, quem se interessar por esse assunto, olhe para cá. junto com o serviço jurídico em si, tem toda uma cadeia ao redor dele que funciona e que precisa ser nutrida por serviços paralelos. Foi o que aconteceu com as fintechs. As fintechs revolucionaram o mercado não só porque existe um tipo único de consumidor, tem um mercado gigantesco interessado em cada tipo de serviço que elas fornecem. Então, o mercado de low-techs é mais ou menos isso que a gente quer mostrar. É uma revolução que está começando, mas não se enganem, vai ser muito grande. Então, quem se interessar, de fato, olhe para cá. Quem gosta de linguística, quem gosta de programação propriamente dita, desenvolvimento de site, desenvolvimento de aplicativo, tem lugar para vocês aqui. Pode ter certeza. Opa, boa tarde. Meu nome é Otto. Prazer, Amanda. Prazer, Victor. Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês pela palestra. Foi muito importante aqui. e eu reconheço desde já a importância de vocês trazerem o mercado, trazerem uma exposição do mercado da low-tech para a população aqui de Natal, porque eu acredito que aqui em Natal as pessoas ainda precisam de muitas ações, assim como muita informação sobre os mercados de atuação que estão sendo revolucionados pelas tecnologias. Porque as tecnologias hoje são as que vão mudar o nosso futuro, vão mudar as formas que a gente vai se relacionar, como os profissionais vão lidar, com o seu dia a dia, no seu trabalho, com os seus clientes, como vão prospectar vendas. E, desde já, eu queria saber o seguinte, qual é o maior desafio para vocês trazerem tais informações, tais conhecimentos e tais atualizações sobre o mercado das low-techs que, na minha opinião, é muito importante, principalmente para as faculdades, porque eu sou estudante e se eu fosse estudante de direito, através da minha paixão pelo empreendedorismo, eu iria sentar aqui e ia ver um novo mundo. Porque, realmente, é uma revolução que está por vir. Isso aí não é desde já, não é de agora, faz muito tempo que isso tem uma história se percorrendo, porque no Vale do Silício, hoje, já tem low-tech que são avaliados mais de 80 milhões de dólares. Então, por que não trazer isso para a área acadêmica? Por que não tentar impactar os jovens da área jurídica de direito e tal a empreender? E não só ficar bitolada em abrir seu escritório e seguir sua carreira jurídica, porque a demanda, a oferta vai aumentar muito e aqueles que não se atualizarem ou se diferenciarem dos outros vão ficar para trás. na verdade, essa parte de evangelizar os estudantes, lá na B2L a gente tem um comitê de universidades e lá tem FGV, tem outras, várias universidades, mas você percebe isso é um, não sei se é um problema, mas é uma questão de mudar um pouco o foco, você percebe que se concentram mais pessoas que procuram isso do sudeste, eixo sudeste para o sul. Então, tem essa dificuldade de a gente conseguir levar essa mudança para o nordeste, principalmente no meio dos advogados, porque a maioria desses softwares, dessas plataformas, elas fazem um modelo gratuito, então você consegue utilizá-las por um tempo e depois você decide se quer ou não, mas nem isso o advogado ele quer, então assim, a dificuldade, na verdade, é de você conseguir mudar o pensamento e mesmo que você, por exemplo, vá para uma universidade, é difícil também você conseguir chegar no gestor e etc. então assim, é um pouco difícil ainda, mas já tem acontecido uma revolução muito grande, se você pensar que o ano passado o evento da Fenalol foi todo sobre o Lotex e ele juntou mais de mil profissionais só para se interessar sobre isso, e a Starts também, o ano passado, foi só sobre o Lotex e deu 2.200 advogados, então o que mostra que enquanto tem uns que não querem, tem outros que estão lá, eles deixam o software fazendo trabalho no escritório e vão lá se atualizar. Só complementando um pouco, acho que da minha percepção, além de tudo isso que a Amanda falou, concordo plenamente, o mercado jurídico em si, quando eu falo mercado jurídico, não só escritórios, mas universidades, estudantes, o judiciário em si e outras pessoas que estão nessa relação do direito, eu enxergo, o nosso mercado é muito fechado em si mesmo, o direito é muito fechado em si mesmo, você vê outros serviços que foram impactados já por isso, falei, repito agora, das fintechs, de outras áreas, são setores um pouco mais abertos, são setores que dialogam entre eles, que precisam um dos outros. A área jurídica, do que eu percebo, ficou muito tempo fechada em si mesmo, pensando que era autossuficiente. E quando ela consegue sair um pouco dessa barreira e aceitar a entrada, a gente vê no seu comentário, você falou do Vale do Silício, a própria ideia que eles têm por lá é completamente distinta da que a gente tem aqui, a aceitação ao erro lá é muito maior. A gente vai conversar, eu venho acompanhado isso em São Paulo e aqui também, quando a gente vai conversar com o escritório, com o departamento jurídico de uma empresa para apresentar alguma solução, eles praticamente esquecem que são empresas com quatro pessoas, com cinco pessoas, acham que estão lidando com o Procter & Gamble, acham que estão lidando com empresas gigantescas, e querem, ah, mas essa solução de vocês resolvesse isso, eu queria uma solução que resolvesse tudo, que eu precisasse sair do escritório e deixar ele trabalhar sozinho. Então, não existe uma aceitação de iniciar com algo e ir construindo. Sempre, quando aceitam entrar alguma coisa, eles querem algo muito grande, algo pronto, algo completamente engatilhado. Então, acho que falar de mentalidade, às vezes, é muito raso, mas acho que é muita mentalidade. A gente está mais aberto, tanto como o mercado jurídico, saber que a gente precisa saber programar, saber que a gente precisa saber de filosofia, que a gente precisa saber de medicina, que a gente precisa saber de engenharia, e aceitar um pouco também outras áreas entrarem no nosso mundinho fechado. Acho que é mais ou menos isso. Tem um case bem interessante que é a Localiza. Todo mundo conhece a Localiza aqui, que faz locação de automóveis. A Localiza, ela começou a usar em 2016 algumas legal techs, mais ou menos quatro legal techs. E se vocês procurarem na internet, tem um gráfico deles incrível de redução com custo com processos. Então, eles usaram automação, eles usaram resolução de conflitos online e eles conseguiram reduzir drasticamente e é tanto que o ex-advogado, que agora ele é sócio da Futilol, mas o Cristiano virou um case no Brasil, porque ele conseguiu reduzir milhões em gastos com o processo que a Localiza tinha. Aceitou conversar, exatamente, pelo LinkedIn. O Bruno Feigso procurou o Cristiano pelo LinkedIn, falou, deixa eu te mostrar uma proposta e aí aconteceu. Boa tarde. essa questão da Lautec, principalmente na questão acadêmica, é interessante porque eu sou professor de informática jurídica, ministro, aula em três faculdades e eu, particularmente, eu mudei a emenda do curso, porque estava muito focada, mas em colchão de informática básica, microcomputador, noções básicas de redes, e isso não é o que, no meu entendimento, não era o que o bacharel de direito estava apresentando naquele momento. Então, esse é o paradigma que a gente tem que mudar dentro da cabeça do estudante universitário, que ele não tem que ficar ali naquela questão básica de Windows World e tirar disso, abrir a mente dele para exatamente da Lautec. E seria muito interessante a UAB investigar isso também, que as faculdades mudem essas emendas desse modelo tradicional, mas focando já no mercado futuro. Isso. É bem interessante. Se você pensar, por exemplo, que uma FGV, ela já tem, na graduação, no curso de processo civil, na cadeira de processo civil, já tem a demonstração de smart contracts. Então, assim, você já vê que tem instituições já pensando nisso e já fazendo. Então, se você pega um estudante de direito que sai da FGV e outro que sai de outra instituição que não viu isso, ele vai ter que aprender do zero. Enquanto que o estudante, por exemplo, tem outra faculdade lá em Curitiba, que eu esqueci o nome, que eles já estudam, por exemplo, tributação de criptomoedas. Que na faculdade você não vê isso em algumas instituições. e instituições mais com a cabeça um pouco mais aberta, elas conseguem inserir assuntos atuais para os próprios alunos saberem. Você não precisa ter uma grade sobre isso. Precisa de um professor que estimule isso. Em relação a essa questão da... Opa, aqui. Meu nome é Jonathan, eu sou advogado também. Você não acha que, em relação à questão da mentalidade, talvez principalmente aqui no Nordeste, a própria sociedade em si também trava um pouco isso. Às vezes, o escritório tem essa iniciativa de se modernizar, de melhorar o fluxo dos processos, mas os clientes não estão chegando também. Teria também, talvez, isso travasse um pouco. Você concorda com isso? Assim, que o cliente, a empresa, ou a pessoa física, ou a pessoa jurídica que chega ao escritório, às vezes, está... Ele mesmo... Mas, é... Deixa eu te falar uma coisa. Assim, também, cabe muito ao advogado, às vezes, explicar. Dá aquele passo a passo mesmo como se fosse uma criança. E aí, por exemplo, eu tenho uma parte de contencioso aqui no Rio Grande do Norte de servidor público. E o que é que eu fiz? Tinha uns clientes meus lá de São Tomé. Eu não tinha como eu ir para São Tomé ou eles virem até aqui. O que foi que eu ensinei, por exemplo? Eu ensinei eles a baixar a procuração, a assinar, digitalizar e me mandar. Como eu ia peticionar eletronicamente, eu não precisava da procuração física. Então, todos eles são idosos e mandaram para mim. Mais de dez. São Tomé. Então, se você pensar que você tem que explicar, tem que ter paciência, é um pouco difícil. Às vezes, você bate várias vezes no mesmo canto, mas um dia você consegue abrir. Se você for, por exemplo, para o evento da Starts, que vai ter em maio, você vê, assim, dois mil advogados lá. Então, assim, é incrível. Você vê como tem gente pensando nisso. Aqui é um pouco difícil, mas, assim, às poucas a gente consegue. isso é 100% verdade. Você pega um pouco, saindo um pouco do direito e indo para a contabilidade, por exemplo, você pega grandes empresas como KPMG, Deloitte, PwC, que são grandes empresas que são focadas em auditoria contábil, em todo tipo de trabalho. Elas durante, foi até essa semana, acho, uma entrevista, um dos presidentes falando. Até um tempo atrás, a gente ficava esperando de levar a auditoria para a empresa e o presidente dizia ok, não está ok e pronto. Acabou. Hoje, os próprios presidentes da empresa para os quais eles prestam serviço, eles vêm atrás e pedem ó, está vendo o que está acontecendo no mundo? Eu quero que você me ensine e eu quero que você me atenda dessa forma. Então, isso tem que vir também de cima. Não basta só a gente que presta o serviço ter essa mentalidade, mas o cliente também é muito forçado. Em termos de escritório, recentemente eu conversei com um colega que é do Tosini, um grande escritório, eles trabalham muito com concorrencial. Eles fazem atividade que precisam de 200 pessoas destacadas para um mês para ficar lendo o e-mail e marcando onde aparece determinada palavra. E isso custa muito para o cliente. O cliente descobriu que o custo dele era cobrado por tempo e falou, não, dá um jeito de reduzir esse tempo e eu quero pagar menos. Então, ele começou a usar uma ferramenta para poder facilitar esse trabalho e conseguiu baixar o preço dele, conseguiu baixar o preço do cliente e todo mundo ficou satisfeito. O mercado se beneficia. Boa tarde. Eu gostaria primeiro de parabenizar pela palestra, foi uma ótima palestra. Eu sou estudante de Direito aqui da UFRN e eu realmente vejo que não há um incentivo grande, pelo menos na faculdade, para que o aluno foque nessas novas tecnologias e isso acaba refletindo no próprio mercado jurídico quando o estudante se torna um operador do direito de fato. E, tendo em vista isso, a minha pergunta é meio que três perguntas em apenas uma e eu gostaria de saber como o advogado do século XXI pode se portar nesse mundo de disrupção, quais as habilidades necessárias para esse advogado e como ele pode ajudar cada vez mais essa revolução do mundo jurídico. Obrigado. pela pergunta, acho que, da minha opinião, o que a gente como advogado, como estudante, tem que focar muito é o que nos deixa humano, de fato, como profissionais. Porque, assim, a computação, as máquinas, elas estão vindo, de fato, não é uma premonição de exterminador de nada, não, não é que vai acabar o mundo. Mas é, de fato, algumas atividades, por exemplo, quem trabalha com contencioso de massa, com muito processo repetitivo, de fato, vai perder espaço, não só de trabalho, mas ensino e tudo, vai perder espaço. Então, tudo que deixa a gente um pouco mais humano e distancia um pouco do que a máquina consegue e vai conseguir fazer, eu acho que é essencial. Então, habilidade de negociação, habilidade de, a própria programação em si, não que você vá sair programando e fazendo todos os sistemas que você vai usar no mundo, mas, de você saber dialogar com a máquina, você saber alimentar uma base de dados, conhecimento de estatística, de ciência de dados, não de matemática pura, mas de você saber relacionar um dado, um número com o que aquilo quer dizer na sua vida e o reflexo que ele tem no seu trabalho. Transformar dado, número e inteligência, que é o que a gente falou um pouco daquelas outras áreas. Então, negociação, empatia, interpretação, habilidade, conhecimento de mundo geral, filosofia, tudo isso, muita gente fala muito. E a própria está mais aberta a conhecer outras áreas, a Amanda conhece bem mais de blockchain, fala muito sobre isso, entender o que está acontecendo, porque até os conflitos vão ser diferentes no futuro. Muitas coisas que a gente vê hoje de conflito não vão existir mais, não só porque elas não vão mais existir como relações, mas as relações vão ser diferentes. Então, a gente vai ter problema com o provedor, não só provedor de internet, mas vai ter provedor de serviço de transporte por meio de blockchain, a gente vai ter empresas que não são empresas, que são algo, ou um conglomerado de pessoas que se unem para uma ganhar o dinheiro dela própria e acabou o da outra. Então, vai surgir muita coisa diferente. Então, está aberto a isso. Fugir um pouco da lei e dos manuais. E também você tem que procurar e estudar, porque se você pensar que o Santander, por exemplo, recentemente, Santander estava em uma ação de cobrança de um título, eixo judicial, e depois de quatro anos Santander levantando procurar bens da pessoa para penhora, o Santander não achou. O Santander teve indícios que o executado comprava criptomoedas. E aí o Santander foi e pediu para o juiz. Então, eu quero que oficie a exchange e a exchange mostre se ele tem valores correspondentes em criptomoedas ou em dinheiro da exchange. E o que é que o juiz determinou? É indefiro, porque o pedido é genérico. Se o advogado tivesse explicado o que era, cada coisa, etc, tecnologia, tem que oficiar a exchange, quer a exchange custodia, teria provavelmente sido deferido como foi depois. Já tem um processo com deferimento de oficiar a exchange. Não de penhora ainda. Nós vamos ver se foi encontrado, se o juiz vai determinar a penhora. Mas agora foi deferido. Mas, assim, ele foi bem claro. O juiz colocou lá, indefiro, porque o pedido é genérico. Então, isso já mostra que não é porque você sabe muito de processo civil que você não tem que saber tecnologia. Você tem que saber um pouco de tudo. Então, tem que estudar, procurar, entrar nas comunidades que falam de tecnologia você enquanto estudante, porque não se engane, quando você terminar a faculdade, muita coisa já mudou. Então, é você acompanhar isso. Pessoal, infelizmente, só temos mais tempo para uma pergunta que vai sair dela aqui. Oi, boa tarde. Eu sou Ana Cláudia, eu também sou advogada e eu faço mestrado e a minha dissertação é sobre economia colaborativa. Ah, legal. Que é Uber, Airbnb e por aí vai. Nessas pesquisas, eu vi, assim, não consegui detectar nenhum no âmbito jurídico, tipo, entre nós, advogados, compartilhar. Eu não detectei. A minha pergunta é, vocês que pesquisam mais, assim, nessa área, conhecem algum aplicativo ou alguma iniciativa nesse sentido? Para compartilhar o que? Informação? De informações, de tudo que a economia de compartilhamento permite. Vocês conhecem algo? Não, na verdade, os próprios sites, não sei se você está falando isso, os próprios sites, por exemplo, o Jota, você conhece o Jota? Tem o Jota, tem o Aviso Gênero, eles fazem conteúdo para juristas e esses conteúdos são sobre tecnologia. Então, eu escrevo, por exemplo, no Aviso Gênero, não é como esse Brasil sobre blockchain e direito digital. O Vitor escreve lá na chatap dele sobre também direito digital. Então, o que acontece? Você vai encontrar essas informações em conteúdo e alguns cursos online, mas, assim, é bem difícil. É mais ou menos por aí também. Eu acho que, em termos de compartilhamento, daquela colaboração, não existe uma propriamente dita para isso, mas, se você observar o Jus Brasil, como ele funciona, mais ou menos, é aberto para publicação geral. Então, até casos pequenos que normalmente não vão parar num livro de direito, uma briga de um vizinho que deixou o gato cair do outro lado da casa. Tem um artigo falando sobre isso no Jus Brasil. Então, esse tipo de colaboração existe e até de você encontrar clientes a partir da plataforma do Jus Brasil, do jurídico certo. Esse tipo de colaboração existe, existe, mas uma plataforma, você entra no aplicativo, quer alguém para me... Existe, você quer alguém para fazer um despacho, para fazer uma audiência. É o jurídico certo, é o jurídico certo, mas não é o fim específico. Oi? Isso, são mais ou menos por aí, mas acho que a ideia que ela estava querendo trazer não é exatamente isso, é quando, pelo menos do que eu vejo, de colaborativo, você faz a economia circular ao redor disso, não só fornece informação e pronto, é como se fosse uma corrente que todo mundo se auto-remunerasse tanto de conhecimento quanto de valores, é uma troca. Exato. Pois é, pois é. A gente agradece a sua palestra e esse agregar conhecimento ao pessoal aqui. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Obrigado.